Começou a chegar as malhas da Receita Federal. Se você não declarou empuxando, se você declarou errado, se você tentou burlar a Receita de alguma forma, provavelmente você já recebeu uma mensagem aí falando que você tem uma regularidade e precisa resolver. Vamos bater um papo sobre isso aqui hoje e eu quero te ajudar a resolver esse problema. Muito provavelmente com a informação que eu vou te passar aqui, você já vai conseguir resolver aí casos mais simples, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sino. Dessa forma você recebe nosso conteúdo em primeira mão e também ajuda o canal. Beleza? Antes de avançar, não se esqueça que você pode comprar Hot Wallet, Macbook, óculos VR, iPhone e diversos outros eletrônicos pagando com criptomoedas e com total segurança na Biotech. Link na descrição ou no QR Code aqui do lado. Funciona assim, a Receita Federal, ela dá um prazo para a gente fazer um imposto de renda. Geralmente é do início de março ao fim de abril. Nesse ano eles prorrogaram, então foi do início de março ao fim de maio. E aí, quando termina o mês de maio, a Receita Federal entende o seguinte. Bom, quem queria fazer um imposto de renda já fez. Agora é a hora de eu fiscalizar e entender o que aconteceu. Aí eles pegam todas as informações do ano anterior. No caso, se a gente está em 2022, ela pega todas as informações de 2021 e faz a apuração disso. Ela faz uma espécie de auditoria. Então ela vai cruzar informações. O que você falou, com o que a empresa falou. Como essa empresa? Você falou que recebe 10 mil reais. Sua empresa falou que te paga 12. Então existe uma... Não bateu as informações. Existe um erro aí. É só um exemplo disso. Ela vai ver, por exemplo, quanto você fala que paga de plano de saúde, com quanto o plano de saúde falou que recebeu de você. Quanto você disse que tem de criptomoeda, com quanto de criptomoeda você transacionou. Quanto você disse que ganhou com o tanto de dinheiro que entrou na sua conta. A Receita Federal cruza uma infinidade de combinações de informações para dizer se você está certo ou se está errado. Se você precisa arrumar alguma coisa ou não. E aí depois de um tempo, eles começam a informar para as pessoas. Opa, você precisa arrumar algumas coisas. Isso acontece mais ou menos nessa época aqui. Dois meses, um mês ali depois do prazo de imposto de renda. Não precisa se preocupar. Não precisa ficar louco nesse momento. Nesse momento, se você caiu na malha fina, você vai receber uma notificação e a Receita vai falar mais ou menos assim. Ó, você deu um problema aqui, eu quero que você resolva. Em casos extremos, ela pode suspender o seu CPF. Mas vamos começar pelo caso simples. Você fez o imposto de renda, ela identificou algum erro e ela falou, ó, quero que você resolva. Nesse momento, você vai entrar no portal do ECAQ. Vai lá colocar seu CPF, senha e tal. Se você não tem senha, é só criar lá. É muito simples. Você vai fazer uma validação facial e vai dar certo. Quando você entrou no portal do ECAQ, vai estar lá a pendência. E é muito, assim, não é código, não é nada. Vai estar lá, por exemplo, você falou que ganhava 10 mil e eu vi que você ganha 12. Aí você tem sempre duas opções. Ou você tem que falar para a Receita, ó, eu estou certo. E está aqui o documento, anexa o documento para ela. Está aqui o documento comprovando que eu estou certo. Ou então você vai falar, ah, é, eu errei mesmo. Vai lá e corrija. Nesse momento, a gente não fala em multa. Não tem risco de multa. A não ser que você esteja no segundo caso que eu falei. Que é o caso que você infringiu alguma lei de fato. Então a Receita é relativamente branda para esses pequenos erros. Só que nos casos, por exemplo, você falou que ganha mil reais. Você ganha 35 mil reais. Isso levanta um alerta. A Receita pode entender que isso é fraude. Ou então você falou que tem bens no valor de tanto e a Receita descobriu outras coisas. Ou mais até. Você deixou de declarar alguma coisa. Por exemplo, as criptomoedas. Você saca 20 mil reais por mês para sua conta ou sacou em alguns meses para sua conta e não declarou. Então a Receita pode olhar para isso e falar assim, opa, peraí. Isso aqui ele sabia. Não tem como. Ele ganha 2 mil reais por mês, mas estava sacando mais 10 mil. Não tem como ele ter esquecido desse valor, se esse é o maior valor dele. Nesses casos mais extremos, a Receita pode suspender seu CPF. Ou suspender o CPF é um jeito dela te chamar mais rápido. É tipo assim, cara, vem agora. Quero que você venha aqui agora explicar isso, senão eu vou te multar. A multa geralmente não é de cara. Ela não é de uma vez. Elas não vão chegar, você vai abrir lá e vai ter uma multa. Provavelmente você vai estar com... Se você tiver com o CPF suspenso, você vai estar com o CPF suspenso. Mas lá dentro do EK, eles vão estar pedindo para você arrumar a casa da mesma forma. E você tem a oportunidade de corrigir, tem a oportunidade de se ajustar. Quando chega a suspender o CPF, geralmente você tem alguma coisa para pagar. O que eu sempre falo geralmente, né? Porque, cara, é um mar de possibilidades de, sei lá, tem gente que tem filho, tem gente que não tem filho. Tem gente que mora com o pai, tem gente que o pai mora com ele. Enfim, existem zilhões de possibilidades. Então eu estou falando aqui numa linha mais lógica ali, tá? Então, se o seu CPF foi suspenso, tem uma grande possibilidade de você ter que pagar alguma coisa. Mas não necessariamente multa. Às vezes você teria que pagar imposto de renda e você não está pagando pelo formato que você declarou. Então esse tipo de coisa pode acarretar algum problema para você, tá? O importante, você tem que entender, mais importante de qualquer coisa, se o seu CPF não foi suspenso e você só tem uma malha, arruma logo antes que seja suspenso. Se o seu CPF foi suspenso, arruma logo porque você já está com o CPF suspenso. Você não consegue comprar nada no CPF, você não consegue... Se você for funcionário público, você não consegue entregar a sua declaração de bens anual no seu serviço público. Você não consegue financiar nada no seu nome. O seu CPF está suspenso. É como se ele fosse sujo no nível máximo. Você não consegue fazer nada com ele. Você tem que correr atrás disso. De um jeito ou de outro, você consegue arrumar sozinho, entrando no ECA, entendendo lá e fazendo todas as possibilidades, tá? Ou você consegue contratar um contador. Se for o caso, pode chamar a Blue Consult que a gente vai te ajudar aí a resolver esse problema, beleza? Se você tiver algum problema específico que quiser comentar aqui embaixo, quem sabe, sei lá, comenta aí. Eu te dou o caminho das pedras. Estou sempre respondendo todos os comentários. Comenta aí, vai ser muito bem-vindo. Tranquilo? Um abraço. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí